A paz do Senhor, eu sou a Ângela Gabriel, você está no canal Maranata Maranata e vai ouvir agora o testemunho da irmã Graciela. A paz do Senhor a todos, hoje eu vim dar meu testemunho, eu espero que através desse testemunho o Senhor possa falar com a tua alma. Eu quero já deixar uma palavra que está escrita lá em Jó 42,2, que diz assim, bem sei eu, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. E na minha vida aconteceu assim, nenhum dos planos do Senhor até hoje se frustrou sobre a minha vida. Desde a barriga da minha mãe, eu era uma promessa. Deus ali selou uma aliança comigo na barriga da minha mãe. Eu me chamo Graciele, tenho 30 anos, nasci em Feira de Santana, Bahia. A família do meu pai, toda da Bahia, a família da minha mãe, toda de Santa Catarina. Meu pai veio a trabalho a Santa Catarina, conheceu a minha mãe e retornou para a casa de seus pais na Bahia. Minha mãe teve três filhos antes de mim, eu sou a mais nova, sou o bebê da casa. E eu tive a melhor infância do mundo, irmãos. Eu fui uma criança privilegiada pelos pais que Deus me concedeu. Não tinha dinheiro, não era rica, porém eu era rica de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tive muito amor, muito carinho, muita dedicação dos meus pais para ensinar, tanto a mim quanto aos meus irmãos, o que era correto. Eles ensinaram o que era ler Bíblia, o que era conhecer a Deus de verdade. Ensinaram a buscar o batismo com o Espírito Santo desde muito cedo. A gente fazia cultos domésticos, a gente se alegrava, a gente sorria juntos. Meu pai era muito rígido. Eu não podia brincar fora de casa, coleguinha não podia ir lá na minha casa, eu não podia ir na casa de coleguinha nenhuma. E hoje eu compreendo e agradeço a Deus por ele ter me criado dessa forma. E como eu sou a mais nova, eu me apeguei muito a meu pai, porque eu era o xodó da casa. Então todos eram muito em cima de mim, eu era muito amada. E então, contando um pouquinho ali para vocês compreenderem lá na frente, a minha mãe casou-se com meu pai, meu pai estava fora dos caminhos do Senhor, e minha mãe orou 17 anos para que Deus libertasse ele dos vícios, da bebida e do cigarro. Depois de 17 anos de oração, Deus deu a vitória à minha mãe, libertou meu pai do vício, do álcool. Porém, o cigarro ainda meu pai não conseguiu largar. E Deus, ele não aceita perder a nossa alma para o diabo. Então, um certo dia, o meu pai chegou em casa e contou que sonhou. Ele contou, a gente jantando, ele contou que Deus mostrou um sonho que ia recolher um obreiro da igreja. Meu pai era diácono, minha mãe era líder do círculo de oração, era dirigente do círculo de oração. E ele contou aquele sonho. Só que Deus fala muito comigo através de sonho. E a semana toda, eu tinha sonhado com meu pai morto. E quando ele sentou naquela mesa e contou que Deus tinha mostrado para ele que ia recolher um obreiro da casa dele, as minhas pernas gelaram. Eu tinha 9 anos de idade e eu me apavorei. E não falei nada. Quando foi numa quinta-feira pela manhã no círculo de oração, Deus usou um vaso também para falar com a minha mãe. Que recolheria o meu pai. Só que não era para ela se preocupar, porque ele estava cuidando de tudo. Então, Deus preparou o meu pai. Meu pai largou o cigarro. Então, no dia 10, dos 10 de 2002, no dia do aniversário do meu pai, Deus recolheu o meu pai. Ele morreu na nossa frente. Ele teve infarto fulminante do miocárdio. E eu, com 9 anos, vi toda a cena. Ele puxava as cobertas, ele tentava respirar, minha mãe tentava fazer respiração boca a boca. E nada resolvia. Eu me aproximei do meu pai. Toquei na mão dele. E eu vi que ele estava gelado. Então, eu senti. Meu pai faleceu. Eu comecei a orar. Eu tinha tanta fé. Tanta fé. Eu comecei a orar. Deus, assim como tu ressuscitou a Lázaro. Ressuscita o meu pai. Deus, eu preciso do meu pai. O que será da minha vida sem meu pai? Deus, o que será? E quando chegar o dia dos pais? E quando eu ver os pais levando os filhos para a escola? O que será de mim? Eu preciso do meu pai. Só que era a vontade de Deus. E naquele momento eu não compreendi. E ali eu criei uma revolta, uma mágoa muito grande de Deus no meu coração. Por não entender a vontade de Deus para a minha família. Passou-se o tempo. Meu pai era que sustentava toda a minha casa, né? A nossa casa. A minha mãe quis retornar para o estado de Santa Catarina. Para perto da família dela, para assim, ela poder conseguir um trabalho. Porque agora tinha quatro filhos, não tinha um marido. Não ficamos com a aposentadoria. Então, tudo se dificultou. Viemos embora para Santa Catarina. E aí que começou a minha grande batalha. Porque saímos de uma casa e fomos morar dentro da casa da minha avó materna. Onde a qual eu jamais tinha tido contato. Não fomos bem recebidos. Porque a gente não tinha esse contato, né? De família. E aí eu entrei numa escola totalmente diferente. Pessoas diferentes. Fui muito humilhada na escola. Na escola me xingavam. Me criticavam. Me zombavam. Pela forma de eu falar. Pelo meu sotaque. Por não entender muitas coisas que eles falavam. Então, eu era muito zombada. Muito criticada. E aquilo gerava mais revolta no meu coração. Porque eu falava bem assim. Deus, a culpa disso tudo é tua. Se o meu pai estivesse vivo. Eu estaria lá na minha casa. Eu estaria no meu colégio. Eu estaria com meus colegas. E eu estaria louvando pra ti na igreja. E eu não compreendia. Todo momento retribuía a culpa a Deus. Fiz meus 12 anos. Com meus 12 anos. Eu resolvi. Não vou mais à igreja. E não vou louvar mais. Não canto mais. Porque a dor era muito grande de não ter meu pai. Quando eu via alguma criança abraçar um pai. Ou quando eu chegava o dia dos pais. Eu não tinha meu pai pra dar um abraço. Aquilo me feria muito. Me machucava muito. Com 12 anos. Eu decidi sair da presença do Senhor. Com 12 anos. Eu recebi meu primeiro copo de bebida. E ali eu tomei. Gostei, irmãos. E ali eu comecei a trabalhar no ateliê. Eu trabalhava pela manhã. E à tarde. Eu estudava. Só que eu não ia mais pra escola pra estudar. Agora eu ia pra apavorar. Eu comecei a bater em todo mundo. Quem me olhava torto batia. Quem me olhava atravessado já não queria saber. Eu já marcava pra no final da aula bater. A minha mãe todos os dias praticamente ia na secretaria. Até que um dia eu bati no rosto de uma professora. E fui expulsa de uma das escolas. Como eu não gostava das outras escolas. Decidi parar meus estudos. Parei meus estudos com 14 anos. E ali resolvi cuidar de criança em casa. E não estudar mais. A minha vida era estar em reuniãozinha de bebidas. Estar sempre em conversa com amizades que não eram de Deus. Que não me trazia edificação alguma. E toda a vida era aquela turminha que marcava. Vamos beber ali na praça. Vamos beber na casa de não sei quem. Vamos beber na casa de um, na casa de outro. E assim foi minha vida. Eu botei corpo muito nova. Fui ficando... Fui ficando muito bonita. Tanto de rosto quanto de corpo. E aquilo ali eu fui começando a usar curto. Roupas muito devassa. Apesar, irmãs. Já deixando claro. Que apesar de estar no mundo. Eu não perdi aquele temor lá do meu coração. Eu não perdi o temor que um dia meu pai me falou. Minha filha. Você tem o que é de mais precioso com você. Que é a sua pureza. Não entregue a homem qualquer. E assim ouve meu pai. Eu nunca quis sair por aí namorando. Sair por aí com um, com outro. E isso eu não tinha, irmãos. A minha coisa era beber. E dançar. E festejar. E cantar a música do mundo. Que parecia aquela frase, né? Que era alegria passageira. Aquela alegria passageira é o que eu queria agora para a minha vida. Então, quando eu passava por frente da Assembleia de Deus. Que era o ministério onde congregávamos todos. Quando eu passava na frente, eu não queria nem ver o nome Assembleia de Deus. Eu tinha uma raiva, um nojo, um pavor. Que quando eu passava, eu falava. Tá vendo, Deus? Eu não tô lá dentro. Eu não tô louvando por tua causa. Tu tirou o meu pai. E por isso eu não sinto mais a alegria de cantar. Por isso eu não quero mais louvar a ti. Por isso que eu estou perdida no mundo. Por isso que eu tô dando desgosto à minha mãe. Irmãos, eu nunca desobedeci minha mãe. Por mais que estava no mundo. Por mais que estava daquela forma. Mas eu não desobedeci a ela. Eu contava tudo para minha mãe. E a minha mãe sempre falava. Minha filha. Jesus te chama. Jesus te ama. A morte do teu pai foi um plano de Deus para a vida dele. E eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia entender. E nessas idas e vindas. A minha mãe sempre convidava uma irmã de muita oração para ir na nossa casa. Nisso já estava. Um dos meus irmãos já estavam desviados. E subia e descia comigo. Na bebedeira. Quando foi um dia. Deus marcou um encontro comigo. Essa irmã esteve lá em casa. E ela falou assim para mim. Olha minha filha. Deus te chama. Deus tem pressa na obra que ele tem na tua vida. E se tu não voltar a louvar. Se tu não voltar para o teu lugar. Que está guardado. Vai ser muitos as. Que tu vai gritar em cima de uma cama. De um hospital. Eu né. Sem o Espírito Santo. Na minha vida. Pensei dentro de mim. Tá louca. Tá louca. Eu estou sofrendo. Eu estou amargurada. Deus tira o meu pai. Agora ele vai me fazer sofrer. Em cima de uma cama de hospital. Só pode estar de brincadeira comigo. E virei as costas e saí. Passando-se algum tempo. A minha mãe me alertava mais ainda. Minha filha. Pare de usar curto. Minha filha. Homens pecam por sua causa. Minha filha. Essas roupas são devassa. Por mais que você. Não seja uma prostituta. Por mais que você. Não seja uma mulher de vida. Isso não são roupas para você caminhar. Não são roupas para você estar no meio de pessoas. Você faz outra pessoa pecar, minha filha. E eu não dei ouvido a minha mãe. Eu continuava devassa. Eu continuava bebendo. Eu continuava naquela vida escravizada por Satanás. Então, que chegou o dia 13 dos dois de 2010. Carnaval. Sentei eu e meu irmão e uma colega minha. E decidimos. Vamos pular carnaval aonde? E conversa vai. Conversa vem. A tarde toda bebendo. Decidimos pular carnaval em Balneário Camboriú. Só que eu não me lembrava, irmãs. Eu tinha tido um sonho. Uma noite anterior. Eu sonhei que meu irmão se acidentava. Em uma bis. Cor de ouro. E eu só via meu irmão caído. E aquela bis. Mas não tinha mais ninguém. Deus me alertando. E sonho. Naquela noite de sábado. Então, eu subi para casa. Eu morava em apartamento. Eu subi. Meu irmão já era casado. Eu subi. Peguei algumas roupas. Enfiei no capacete. E passei pela sala. Minha mãe falou bem assim. Vai aonde? Falei. Não, mãe. Vou ali na praça. A gente vai ali na praça. A gente está aqui perto. A gente está aqui na praça. E ela falou. Minha filha. Não saia. De casa hoje. Já está bom. Já deu. Fica em casa. Eu falei. Não, mãe. A gente só está aqui. A gente está aqui perto. E desci. E tudo combinado com meu irmão e a minha amiga. Detalhe, irmão. Subimos três em uma vez. Três. Meu irmão pilotando. Eu no meio. E a minha colega atrás de mim. Fomos em direção ao Balneário Camboriú. Lembro eu que quando estava saindo da cidade onde eu morava, eu gritei assim. É hoje que eu arrocho o pino da parafuseta. Quando chegamos perto do Balneário, próximo ao Balneário, tem um pedágio. Antes do pedágio, acendeu aquela luz em mim e eu lembrei do sonho que eu tive na noite passada. E aquilo ali parece que saiu todo o efeito do álcool que estava na minha mente. Me deu uma aflição e eu falei para. Falei para o meu irmão, para aqui agora. Eu não quero mais ir. Eu não vou mais. Eu quero ir para casa. E ele falou assim para mim, mas por que tu não quer mais ir? Eu falei, não quero, só não quero. Porque eu não queria preocupá-lo. E eu falei, eu não quero mais ir. Ele falou, então, tá bom. Tu sobe na moto que eu vou fazer o retorno. A gente passa o pedágio, pega o retorno e voltamos para casa. Meu irmão era muito parceiro meu. Meu irmão sempre atendeu os meus pedidos. Então, ele falou, eu volto para casa, mas eu não vou te deixar aqui só, porque eu estava com 17 anos. Era muito bonita. E ele falou, eu não vou te deixar aqui. Um carro passa, vai te pegar e eu nunca mais durmo à noite. Então, irmãos, o que aconteceu? Subimos na moto. E depois que passamos o pedágio, o meu irmão começou a passar mal. E ele disse assim para mim, vamos parar nesse posto. Eu tinha um posto no lado direito e tinha um canteiro antes de chegar no posto. E ele falou, vamos parar aqui nesse posto. Aí eu vi que algo não estava bem. Eu falei, vamos parar. E ele diminuiu a velocidade e a 40 por hora ele subiu naquele canteiro desmaiado. Ele caiu desmaiado. A minha colega, ela, creio eu que ela pulou, não posso contar o que eu não vi dela, que ela estava atrás de mim. Mas eu fiquei na moto, porque eu sou baixa e eu não consegui fazer nada. Eu fiquei na moto e eu bati minha perna direita numa sapato de cimento. E a moto, ela me deu uma arrastada e eu bati mais adiante a minha cabeça. Quando, enfim, eu parei, eu levantei a minha cabeça e eu olhei para trás e eu vi meu irmão caído de bruxo. Eu comecei a me desesperar e eu gritava. Eu gritava muito alto por socorro e gritava o nome do meu irmão. E naquilo eu tentei me levantar. Quando eu tentei me levantar, eu não consegui me levantar. Porque eu não achei, do joelho para baixo, eu não achei a minha perna direita. E aí me deu mais desespero ainda. E eu gritava por socorro. Quando eu gritava por socorro, eu vi um líquido descer nos meus olhos. Quando eu bacei a mão era sangue. Quando eu botei a mão na cabeça, um corte na minha cabeça profundo. E ali me deu mais desespero ainda. Eu falei, Senhor, eu vou morrer. E a minha mãe, eu só pensava na minha mãe. Eu falava, meu Deus, não permita a minha morte nem a do meu irmão. Jesus, e se o Senhor tiver que levar um, leve eu, mas não leve ele. Pois que dor a minha mãe teria de perdê-lo, Senhor. Eu apronto demais. Eu não tenho serventia alguma, Jesus. Eu não tenho serventia para Ti. Eu não tenho serventia para minha mãe, para minha família. Eu sou um peso, eu sou um fardo. Então, leva eu, mas não leva meu irmão. E nisso, naquela agonia. Aí eu peguei e a minha perna ficou como se fosse um L. Para o lado oposto. Eu passei a mão no mato, que era grama, era matinho. E eu achei o meu pé. E eu botei a minha perna no lugar. Quando eu botei a minha perna no lugar, A rótula do meu joelho saiu para fora do meu joelho. O osso, né? Do nosso joelho, a bolachinha do joelho saiu para fora. Quando aquilo aconteceu e eu com sangue muito quente, eu não senti nada. Eu olhei para a BR e eu vi a carrozinha indo e vindo. E ali eu vi a figura do meu pai vindo em direção a mim, falando assim, eu vim te buscar. Irmãos, isso não é filme, não é conto de carochinha. Eu vi. Eu vi. E eu sei que não era Deus. Porque o diabo me atormentava com a figura do meu pai. E aí quando o meu pai vinha vindo, eu falei, Deus, não deixa eu falecer, pai. Não deixa. Não deixa. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo amargamente de tudo que eu fiz contra ti até hoje. E aí acendeu-se um clarão no céu. E uma voz veio. Muito forte. Dizendo assim, Hoje eu te dou uma nova chance. Tu não vai morrer. Mas também não vai fechar o olho, nem o segundo. Porque você vai sentir tudo na tua pele. E aí, irmãos, eu tentava desmaiar. Eu tentava fechar os olhos para ver se aquilo tudo sumia. E com poucos minutos o povo do posto viu. Chamou o Samu. O Samu chegou. Eu fui um Samu. Meu irmão foi outro. E em todo o tempo eu acordada. Cheguei no hospital. Logo elas arrancaram a minha roupa. Vieram pessoas e bateram fotos. E fotografaram e filmaram. Porque eu estava destruída. A minha fratura na perna foi exposta. Eu fraturei o fêmur. O joelho e a tíbia. Tudo fratura. A fratura foi exposta. Então eu perdi muito sangue. Eu trinquei as costelas direitas. Eu bati a minha cabeça. Tive um corte na cabeça. E ali eu fiquei. Porque primeiro de tudo eles costuraram a minha cabeça. Não limparam. E enfaixaram a minha perna. Porque meu irmão precisava entrar para o centro cirúrgico antes de mim. Quando deu meia noite eu entrei para o centro cirúrgico. Me deram anestesia geral. Ali eu adormeci. Eu fui acordar. Era entre 6 e 7 horas da manhã. Não me recordo bem, irmãozinho. Eu não quero mentir. O horário. Quando eu acordei. Eu vi uma moça limpando o centro cirúrgico. E o médico ele estava digitalizando a minha cirurgia no computador. E eu perguntei bem assim. Quem é você? E ele falou. Eu sou teu médico. O que eu te operou. Aí eu falei assim. Você pode vir perto de mim por favor? Eu estava apavorada. E ele falou assim. Eu vou. Quando eu terminar eu vou. Ele terminou e veio perto de mim. Ele botou a mão na minha cabeça. Ele falou. Fala o que você quer. Eu falei bem assim. O que aconteceu comigo? Onde é que eu estou? E o que é que houve comigo? O que é que você fez comigo? Ele falou bem assim. Moça. Agradeço a Deus. Eu vou. Porque. Se fosse um dos médicos desse hospital a te operar. Eles teriam amputado a tua perna direita. Porque para eles não ia ter mais solução. Só que ontem pela manhã. Eu recebi uma ligação. Eu sou o doutor João de São Paulo. E eu recebi uma ligação dizendo que aqui tinha emergências. E que não tinha ortopedista suficiente. E eu vi cobrir um plantão. E agradece a Deus. Porque fui eu que te operei. Porque uma hora dessa era para você estar sem sua perna direita. Você teve um acidente. Você fraturou o fêmeo, o joelho, a tíbia. Teve as costelas trincadas. E por uma agulha. Você não quebrou seu pescoço. E faleceu no local do acidente. Ali eu fui para o quarto. Chegando no quarto me deu uma alergia daquela anestesia. Eu comecei a vomitar. Logo meu irmão mais novo chegou. Logo em seguida minha mãe. E ali a minha guerra começou. Quando aquela anestesia passou por completo. Eu gritava muito. Era muita dor que eu sentia. Era muita dor que eu não aguentava mais. Então irmãos. Como eu estava dizendo. Eu saí do centro cirúrgico. Foi para o quarto. Ali eu passei muito mal. Porque eu estava tendo reação da anestesia. E ali eu comecei. Começou enfim o meu processo. De vários aves que aquela irmã tinha falado para mim. Há tempos atrás. E eu saí do centro cirúrgico com fixadores externos. Na coxa. Na canela. Que é a foto aí que os irmãos podem ver. E dois parafusos no joelho com fio de Kirchner. Eu anestesia irmãos. Não pegava no meu corpo. A anestesia a RAC. Ela não pegava. Porque além de eu ter um histórico de anemia. Eu perdi muito sangue no acidente. Então. A anestesia não pegava. E as próximas cirurgias que eu fiz. Eu senti todas elas. Então. O doutor João já tinha voltado para São Paulo. Agora quem assumiria meu caso. Era o doutor Felipe e o doutor Guilherme. E aí começou o meu sofrimento. Eles foram no quarto. Minha mãe perguntou. O que é que. Qual ia ser agora os procedimentos. Quanto tempo eu ficaria no hospital. E eles falaram. No mínimo de três a seis meses. Que não esperasse menos que isso. Então começou a me bater uma angústia. Uma agonia. E. E ali. Eu comecei a chorar muito. E a perguntar a Deus. Por que comigo? Se eu não era uma pessoa ruim. Se eu não era uma pessoa mal. Porque somos assim. A gente. Não quer obedecer a Deus. E quando o peso vem. A gente ainda questiona a Deus o porquê. O porquê conosco. E ali. Eu comecei. A perguntar para minha mãe. Qual era o meu estado. E ela não falava. Eu não podia sentar. Por conta que o meu fêmur foi triturado. E eu não podia sentar. Porque eu quase quebrei a minha coluna também. Então. Eu tinha que ficar reta. Deitada. Sem pôr o peso em cima das minhas pernas. E com poucos dias depois da minha primeira cirurgia. Esses médicos me levaram para o centro cirúrgico novamente. E era sempre assim. Meu irmão entrava no centro cirúrgico primeiro. E quando ele saia. Eu já estava esperando para entrar. E nessa cirurgia. Quando meu irmão saiu. Ele gritava muito. Ele gritava. Ele chorava muito alto. Oi. Oi. E ele gritava muito irmãos. E aí. Quando eu perguntei para a enfermeira. Que estava me acompanhando. Me levando na maca. Eu falei. Por que meu irmão está gritando tanto. O que é que fizeram com ele na cirurgia. Ela falou assim para mim. É porque eles disseram. Que hoje vai amputar a tua perna. E a culpa é toda dele. Que ele é um irresponsável. E eles torturavam. Eles me torturavam. A mim e meu irmão. Antes da gente entrar na cirurgia. Durante a cirurgia. E após a cirurgia. E ali eu já entrava. Com o coração aflito. Eles me amarravam. Me amordaçavam. Amarravam a minha outra perna. Porque a anestesia não pegava. E ali ele estirou aquele fixador externo. E colocou na lateral do meu fêmur. E outros furos. Na minha canela. Sem necessidade alguma. Com poucos dias depois dessa cirurgia. Me levaram para o centro cirúrgico novamente. E recolocaram. Em linha reta. Em cima da coxa novamente. E aí. Foi indo né irmãos. A minha peleja. Com uma semana depois. De estar no hospital. Eu sentia muitas dores de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. E aí a minha mãe começou a notar que minha cabeça inchou. Ficou grande. E ela chamou a enfermeira chefe. E aí ela veio. Ela falou. Não. Põe essa menina agora embaixo do chuveiro. Me levaram para baixo do chuveiro. E começaram a espremer a minha cabeça. Meus pontos da cabeça. E ali saiu terra. Capim. Porque quando eu cheguei na emergência. Eles costuraram a minha testa. A minha cabeça né. Que foi da testa para a cabeça. Sem ao menos lavar. Ali eu desmaiei. Desci para o centro cirúrgico novamente. Irmãos. Eu gritava dia e noite. Noite e dia. De muita dor. Eu sentia tanta dor. Tanta dor. Que nem a morfina na veia. Não passava a minha dor. E eles falavam. Não tem mais o que dar. Não tem o que fazer. Já demos todos os medicamentos para a dor. E doía tanto. Tanto. E aí eu me lembro que uma certa vez. O meu irmão. O mais novo. Ele escreveu um hino para mim. Ele me escreveu algo. E ele falou. Que com mão forte. Deus tinha me colocado dentro daquele hospital. Mas que com mão forte. Deus ia me tirar. E ele me mandou aquele hino da Lauriette. Quando Deus te tocar. Depois os irmãos ouçam esse hino. Esse hino é tremendo. É lindo. Falou muito ao meu coração. E eu com agonia. Agonia. Irmãos. Eu tentei me matar. Por duas vezes no hospital. Com meu próprio cabelo. Eu tenho o cabelo muito comprido. Bem abaixo da cintura. E eu tentei me matar. Por duas vezes no hospital. A minha mãe já não dormia mais. Eu não dormia. E assim foi a nossa peleja. Fiz mais outra cirurgia. Naquele hospital. E eu falei. Mãe. Não aguento mais. Ficar nesse hospital. Pede transferência para mim. Para a nossa cidade. Faz alguma coisa. E a minha mãe. Meu irmão. Correu atrás de me transferir. Correu atrás de. Para ver o que. E nada. Dava certo. E um certo dia eu resolvi. Eu falei. Eu vou gritar. Eu vou gritar noite, dia e dia e noite. Que eles vão se revoltar. E vão me mandar embora. Irmãos. Eu não sei se foi exatamente isso. Creio que foi a mão de Deus. Que eu gritei tanto. Gritei tanto. Um certo dia. Eu me levantei. Eu acordei. E passei a mão assim. Ao redor das minhas costas. E falei. Mãe. Tá. Coçando. Demais. E quando ela me virou assim. Mais de lado. Ela viu. Umas bolinhas. No meu corpo. E aquilo ali. Eu comecei a coçar. Começou a sair pele. E sangue. E aí. As enfermeiras. Ela perguntava. Eu questionava. Para as enfermeiras. O que era aquilo no meu corpo. E as enfermeiras. Falou. Não. Isso aí. É alergia ao colchão de napo. De hospital. E coçava muito. E coçava muito. E começou a coçar. Meu corpo todo. E ali. Eles me resolveram. Me mandar para casa. Com 28 dias. Internada no hospital. Eles me mandaram para casa. Aí. Quando eu fui para casa. Irmãos. Que eu ganhei alta do hospital. Cheguei em casa. Eu coçava meu corpo todo. Meu corpo coçava. E eu coçava. E saía pele. E agora. Já não saía só a pele com sangue. Agora. Estava ficando tudo escuro. Estava ficando preto. Estava necrosando o meu corpo. E aí. A minha mãe. Desesperada. Quando viu aquilo. A minha mãe. Trocava os lençolos. De 10 em 10 minutos. Às vezes. De meia e meia hora. Tudo dependia. Do tempo. Que aguentava. Ficar sem coçar. E aí. A minha mãe. Foi numa farmácia. E falou com a farmacêutica. Olha. Minha filha ficou internada. 28 dias. E ficou racinha. Agora a pele dela está assim. Quando ela coça. Sai. E eles disseram que era alergia ao colchão de napo. Porém. Porém. Não sara. Eu passo todo tipo de pomada. E não sara. Aí. Deus usou aquela farmacêutica. Que falou. Mãe. Falou para a minha mãe. Mãe. Isso aí. Não é. É alergia do colchão de napo. E sim. São fungos. De falta de lavação de roupa de cama do hospital. E ali ela passou para a minha mãe. Um antifúngico. E foi dali. Que a minha mãe passou a pomada. Naqueles fungos. E até hoje eu tenho. Eu tenho marcas. No meu corpo. Marcas nas minhas costas. Dos bichos. Que era bicho andando em mim. E eles me mandaram para casa. Não por conta. Que ali tinha chegado o meu tempo. Por conta que eles estavam com medo. De serem processados. Porque eles viram que eu estava com fungos. E não quiseram tratar. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu estava na ambulância. A minha mãe perguntou para o médico. E aí. Agora. E ele falou assim. Mãe. Eu tenho uma coisa para dizer para você e sua filha. Não adianta a senhora enganar ela. Ela não vai mais andar. Ela vai agora. Andar de cadeira de rodas. E se porventura. Ela vinha a caminhar. Ela não vai mais dobrar a perna dela. Porque o joelho dela destruiu. Está destruído. E isso se ela não morrer. Com infecção generalizada. Porque o estado da perna dela é grave. E ali fomos embora. Eu fui chorando muito. E em todo o tempo. Eu pedia perdão a Deus. Em todo o tempo. Eu fiz propósito com Deus. Que se Deus me tirasse daquela cama. Que se Deus me livrasse. Daquele mal. Que eu voltava a louvar para ele. Que eu voltaria para a igreja. Eu voltaria para os caminhos do Senhor. Então quando eu cheguei em casa. Fui para cima de uma cama. Fiquei irmãos. Um ano de cama. Um ano a camada. Reta. Eu não podia nem ir no banheiro tomar um banho. Meu banho era feito de paninho. Em cima de uma cama. E ali minha mãe levou dois irmãos da igreja. Para orar por mim. E eles foram. Quando um dos orou por mim. Ele falou bem assim. Que Deus. Estava me dando um novo recomeço. E que se eu confiasse. E acreditasse nele. Eu não ficaria com sequelas. Que Deus ia me pôr de pé. E eu ia voltar a caminhar. Sem moleta. Sem cadeira de roda. E que ele me via entrando dentro da igreja. Com um marido. E um filho homem. Então eu chorei muito. Pedir muita misericórdia a Deus. Muita graça. E depois de um ano. Eu comecei a andar de moletas. Mas eu não dobrava a minha perna. E eu comecei a ir para a igreja. Eu comecei a honrar. O que. Eu prometi a Deus. Eu só não voltei a louvar imediatamente. Mas eu voltei a ir para a igreja. Depois de dois anos e meio do acidente. Fez um furinho na minha perna. E começou a minar pus. Da minha perna. E naquilo ali. Eu comecei. Eu fiz uma ressonância. Da ressonância da osteomilite. Infecção no osso. E aí eu comecei nos médicos. Os médicos só me davam duas alternativas. Ou amputa a perna. Ou vamos tentar. Manter. Essa. Infecção. Bota numa gaiola. Ao redor da tua perna. Ou então. Você fica em casa. E morre com infecção generalizada. Em todo momento. Eu fui uma menina de fé. Eu falei para eles. Quem me deu a minha perna foi Deus. E ela. Eu não permito arrancar. E eu fui em vários médicos. E ali eu fui para a Bahia. Eu tinha uma irmã casada na época ali. E eu fui para a casa dessa minha irmã. E Deus me apresentou um médico. Que foi segundo a vontade dele. E o médico falou para mim. Vou te operar. Vou limpar a infecção. Tu vai voltar a dobrar a tua perna. E tu vai caminhar sem moleta. E aquilo ali foi como se tivesse dado. Um alívio para o meu coração. E assim ele fez essa cirurgia. Foi essa foto aí. Que eu mandei para os irmãos. Eu com o meu joelho aberto. Ele dobrando a minha perna. Foi o milagre que Deus fez na minha vida. E maior milagre ao qual. Eu não tinha rótula do joelho. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho rótula hoje no joelho. Eu tenho a patela do joelho. E irmãos. Fiz a cirurgia. Ele dobrou. Deu tudo certo. Tenho hoje. Vou mandar foto também. Para os irmãos verem. Tenho hoje a minha haste. Depois que eu tirei os fixadores externos. Eu botei uma haste. Na perna. No fêmur. E aquela haste. O médico falou para mim. Que jamais. Era para eu tirar. Porque ia ser o sustento do meu fêmur. E Deus para mostrar como ele é grande. Como ele é maravilhoso. Meu corpo expulsou aquela haste. E hoje eu não tenho ferro nenhum no meu corpo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fiz dez cirurgias no total. Hoje carrego. Duas artroses nos meus dois joelhos. Artroses na minha coluna. Porém. Irmãos. Eu não tomo remédio nenhum para a dor. Os médicos. Me receitou tramadol. Para me tomar todos os dias. Porque eles disseram. Vão ser dor crônica. Nos teus joelhos e na tua coluna. E a partir dos trinta anos. Já faz uma poupança. Para que você possa trocar o teu joelho. E pôr uma prótese. No lugar do teu joelho. E hoje eu tenho trinta anos. E até hoje eu não sinto. Essa dor no meu joelho. Eu não sinto esse peso. Nas minhas pernas. Porque até aqui me sustentou o Senhor. Irmãos. Depois disso tudo. Era para me ter ido para a igreja. Era para me ter ido clamar a Jesus. Era para me ter ido buscar o Senhor. E o que eu fiz. Caí no mundo novamente. Caí em perdição novamente. Irmãos. Agora. Eu bebia. Eu ia para festas. Eu esqueci de tudo. Que Deus fez na minha vida. Fui rebelde. Novamente fiquei orgulhosa. Porque o ser humano é assim. Quando ele depende totalmente de Deus. Ele é voltado para Deus. Mas quando ele sente que ele pode sozinho. A primeira coisa é esquecer de Deus. Irmãos. Não façam isso. Não abandone. Aquele que te formou. Aquele que te criou. Não deixe Jesus por nada. Não troque Jesus por ilusão nenhuma nesse mundo. Porque não vale a pena. Agora eu já tinha 21 anos. E aí eu conheci o pai da minha primeira filha. Aí eu liguei para minha mãe. Ele estava na Bahia. Eu liguei para minha mãe. Falei. Mãe. Eu vou me juntar com o rapaz. Ele é muito bom. Ele põe comida na minha boca. E minha mãe olhou para mim. Naquele celular. E falou assim. Minha filha não provém de Deus. Você vai sofrer. E eu não quis escutar minha mãe. Eu falei. Mãe. Já sou de maior. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é melhor. E eu vou me juntar com ele. E me juntei com ele. Irmãos. Irmãos. Os primeiros três meses foram flores. A gente parecia que ia ser felizes para todos sempre. Até que um dia. Ele se levantou. E começou a conversar com a amante no celular. E essa amante ligava dia e noite. Noite e dia. E agora eu já estava grávida da minha filha. E aí ele falava para mim coisas absurdas. Ele falava que se eu perdesse a criança. Porque eu fiquei muito ruim. Pela situação na qual eu estava vivendo. Eu não comia. Eu só vomitava. Eu passei bem mal. E ele falava para mim. Que se eu perdesse a criança. Ele ia me largar. E se eu não perdesse. No dia do parto. Ele ia me abandonar igual. E aquilo me torturava. Ele me xingava. Ele me maltratava. Ele só não fazia me bater. Mas ele me maltratava muito com palavras. Ele me xingava. Ele me deixava no chão. Eu me sentia um lixo para aquele homem. E nisso eu resolvi frequentar o círculo de oração. Novamente. E comecei a ir para a igreja novamente. Mesmo fraca. Falha. O sapato apertou. E eu fui para a igreja. E ali eu comecei a falar com Deus. Mesmo sendo traída. Perguntava para aquele homem. Casa comigo. Para eu poder voltar a cantar na igreja. Ele falava. Eu não caso. Porque a gente já é casada. A gente já mora junto. A gente já é casada. Então eu não caso. Eu nunca vou no cartório contigo casar. E ali eu comecei a botar a vida daquele homem na mão de Deus. E eu comecei a aclamar. Falei. Jesus. Eu preciso de ti. Jesus. Eu errei. Mas eu me humilho perante a ti. Eu reconheço que sou falha. Que sou fraca. Que preciso de ti. Eu comecei a pôr minha vida perante a Deus. E aí teve um certo culto. Que Deus falou. Que aquele que magoou meu coração. Aquele que feriu profundamente. Agora era com ele. Que agora Deus ia resolver a minha vida. Irmãos. Para resumir. Esse homem. Peguei ele. Me traindo novamente. E quando eu peguei ele me traindo. Peguei minha filha. Peguei minhas coisas. E fui embora. E aí. Ele confessou para mim. Depois que eu peguei minha filha. Minhas coisas. Ele confessou para mim. Que não ele. Mas que uma voz dizia no ouvido dele. Para ele me matar. Na madrugada. Sufocada no travesseiro. E Deus me livrou da morte. Então eu consegui sair daquele casamento conturbado. E aí o que aconteceu irmãos. Era um pé na igreja. Um pé no mundo. Um pé na igreja. Um pé no mundo. Não conseguia me firmar. Não conseguia vencer. O mundo. Porque o meu coração estava mais voltado para o mundo. Do que para as coisas de Deus. Então voltei a beber novamente. E aí conheci o pai da minha segunda filha. Irmãos. Parecia que agora ia. Parecia que ia dar certo. Mais uma vez a minha mãe ligou. E falou. Minha filha. Não é para você. Não vai te fazer feliz. É julgo desigual. O rapaz bebia. E bebia muito. Então começou minhas guerras. Depois de um certo tempo. De alegria. De felicidade. Eu voltei para a igreja. E aí agora. Agora ele queria beber. Ele queria curtição. E eu queria igreja. E aí irmãos. Começou minha luta. Começou minha luta. E eu comecei a orar. Comecei a buscar. E Deus foi falando comigo. Deus foi resgatando minhas forças. Até que um dia. Consegui também me sair desse casamento. Que não foi de Deus. Resolvi então. Os irmãos. Voltar minha vida para Deus. Depois de muito sofrimento. Depois do nascimento da minha segunda filha. Depois de estar com duas filhas. De cada pai. Então eu resolvi. Eu falei. Deus. Para mim chega de sofrimento. Para mim chega de angústia. Eu quero te ouvir. Eu quero te servir. Agora eu quero entrar no meu quarto. Eu quero te buscar. Eu quero abandonar o pecado. Eu quero abandonar esse vício. De álcool. Que eu tenho. E eu quero te servir por inteiro. Jesus limpa minha alma. Lava o meu coração. E aí eu comecei a clamar a Deus. Irmãos. Começou a vir espíritos de agonia em mim. Eu não conseguia dormir. Eu andava a casa toda. Eu rodava a casa toda. Eu cansada. Meu olho cansado. Eu não conseguia dormir. Agora eram as trevas. Brigando contra a luz. Pela minha alma. E por diversas vezes. Eu pensei em me matar. Em tirar minha vida. Agora eu já morava em um apartamento. Eu já estava de volta em Santa Catarina. Com a minha família. Mas morava sozinha em um apartamento. Com minhas duas filhas. Eu morava no segundo andar. E eu me lembro. Como na última noite que eu pensei em me matar. O diabo falou. Vai na janela. E eu fui na janela. Olhei para baixo. Muito alto. E aí o diabo falou assim para mim. Se joga. Se joga. Porque vai ser o fim da tua angústia. Da tua tristeza. E nunca mais tu chorará. E aí eu falei. Mas se eu pular. E eu quebrar só a minha outra perna. Ou eu ficar paralítica em cima de uma cama. O que será de mim? Tristeza maior não haverá. E ele sussurrava ao meu ouvido. Se joga. Se joga. Que eu dou um jeito de te matar. Eu dou um jeito de te levar comigo. E aí como. Como a luz branca. A minha filha entrou no quarto. E ela olhou para mim. Ela falou. Mãe. A minha filha tinha sete anos. E ela falou para mim. Mãe. E eu olhei. Eu falei. Oi filha. Ela falou bem assim. O que você está fazendo nessa janela? Fecha essa janela mãe. E ali eu vi. A mão de Deus me resgatar. Eu sentei no sofá da minha casa. Naquele dia. Eu falei. Deus. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais apadecer. Na mão de Satanás. Eu disse. Jesus. Se tu tem um plano com a minha vida. Me liberta por completo. Liberta o meu coração. Liberta a minha mente. Eu quero ser renovada. Eu quero ser transformada. Pelo poder do teu nome. Jesus. E naquele dia. Eu tomei uma decisão. Eu falei. Amanhã. O último dia que eu for na igreja. Se o Senhor não falar comigo. É o fim da minha vida. E ali. No outro dia seguinte. Meus planos eram de ir para uma igreja. Então eu chamei minha mãe. A gente foi para outra igreja. Porque quando Deus quer assim. Não é os nossos caminhos. Não é os nossos pensamentos. E eu fui numa igreja. E eu não comentava com ninguém. Irmãos. A minha vida. Minha mãe não sabia. Meus irmãos não sabiam. Então minha mãe não sabia. Meus irmãos não sabiam nada. Do que acontecia no meu interior. E dentro da minha casa. Eu era muito fechada. Calada. Quanto a isso. E naquele dia. O pregador da noite. Era o meu irmão. É o meu irmão mais novo. Ele é evangelista. E ele pegou. E eu chorei. Aquela mensagem toda. Porque era tudo falando da minha vida. E no final ele falou. Levanta daí Graciela. E vem aqui na frente. Porque tu não conta nada. Mas o Deus. Ele revelou o oculto. E ele falou. Não é terminando com a tua vida. Que vai dar certo. E hoje. Jesus Cristo tem a libertação para a tua alma. Para a tua vida. Que tu tanto pediu. E se tu receber hoje. Tu vai sair daqui transformada. E liberta. E naquela hora. Eu falei em línguas. Eu fui renovada. Eu fui restaurada. Irmãos. E eu senti o perdão de Deus sobre a minha vida. Porque eu não me sentia mais perdoada por Deus. Eu estava desempregada. Eu não estava recebendo do INSS. E aí. Naquela semana. Eu recebi uma boa notícia. Naquela semana. As coisas começaram a dar certo para mim. E aí. Eu comecei a buscar em Deus. Eu falei. Deus. Eu só quero. Um homem. Conforme o Senhor. Prometeu para mim. Um homem que minha mãe olhe. E diga que realmente. Foi o Senhor que me deu. Eu não quero mais. Senhor. Procurar com minhas mãos. Jesus. Então eu entrego a Ti. A minha vida. Financeira. A minha vida emocional. A minha vida sentimental. E minha vida espiritual. E ali. Eu fui convidada. Para fazer parte de uma banda. Logo após. Eu fui convidada. Para fazer parte de uma banda. O Ministério de Louvor. Eu fui cantar. Voltei a cantar. E quando eu voltei a cantar. Irmãos. Mesmo. Eu ainda. Usando brinco. Correntes. Eu voltei a cantar. E Deus foi. Falando comigo. Foi trabalhando. Foi me modificando. Foi me modificando. Foi falando que eu deveria tirar de mim. Eu fui. Foi me dando vontade de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a entender o que Deus queria para a minha vida. Deus começou a me usar. E aí um certo dia. Quando eu estava na igreja. Deus falou para mim. Que todas as palavras amargas. Que eu tinha ouvido. De pessoas. Do pai. Das minhas filhas. Que Deus estava enviando o refrigério. E que agora. Seria tudo diferente. Porque eu resolvi obedecer a Ele. E Deus pediu para me contar. Há 45 dias, irmãos. Que Ele ia entregar uma vitória muito grande em minhas mãos. Eu não acreditei. Nem marquei. Só que eu tinha marcado. Numa agenda. Porque era a agenda da banda que ia cantar. Então eu sabia qual foi o dia que Deus tinha falado comigo. E dentro dos 45 dias certinho. Eu conheci o meu esposo. O meu esposo. A qual. Ele. Também. Teve um passado difícil. Também desobedeceu a Deus. Mas Deus nos uniu para fazer a obra. Sou casada no papel. Já vai fazer 3 anos agora. Que em fevereiro. Que eu e ele estamos casados. Que eu e ele estamos firmes. Na presença do Senhor. E Deus nos deu. O filho. Que aquele homem. Que Deus mostrou para aquele homem. Nos meus 17 anos. Que ele falou que me via entrando com meu esposo. Com meu filho homem. E hoje eu tenho um filho homem. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tenho duas filhas mulheres. E meu filho homem Daniel. Então irmãos. Deus me libertou. Deus transformou a minha vida. Porque desde que Deus levou o meu pai. Para o céu juntamente com ele. O diabo tentou contra a minha vida. O diabo usava a imagem do meu pai. Para conversar comigo em sonhos. O diabo me atormentava. Não tinha um domingo que eu não passasse chorando. Que eu não passasse bebendo. Lembrando do meu pai. O diabo queria destruir com a minha vida. O diabo não conseguiu destruir a vida do meu pai. Então ele queria destruir a minha vida. A vida dos meus irmãos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou de pé. E eu vou continuar a minha jornada até o fim. Hoje para a honra e glória do Senhor. Hoje eu louvo só. Não faço mais parte da banda. Porém eu louvo. Onde eu vou e recebo oportunidade irmão. Eu louvo. E fiz a promessa com Deus. Que eu não rejeitaria a oportunidade. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus tem suprido tudo em minha vida. O conselho que eu dou para os irmãos. Obedeçam. Obedeçam. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Eu aprendi isso na minha pele irmãos. E não queira receber a repreensão de Deus. Porque Deus é amor. Porém Ele é a justiça também. E assim eu quero agradecer a todos que ouviram o meu testemunho. Espero que tenha edificado a vida de alguns. E foi assim. Fui muito rebelde. E com vários gritos eu gritei. Vários choros. Noite de choro eu chorei. Mas Deus me deu a vitória. E a vitória é nossa. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar. Comentar. Se inscrever no nosso canal. E também ativar o sininho. Se você quiser receber mais vídeos como esse. E não se esqueça. O sangue de Jesus. A todo o poder. Para te libertar. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti